Ai, mano, acabei de acordar, família. E acordando, agora percebi que eu mudei meio que uma exagerada, não pelo que ou, né, o motivo de eu ter ficado com raiva, mas sem pelo menos eu ter vindo e pedindo desculpa e eu não ter aceitado. Família, é o seguinte, pra quem viu, né, o vídeo anterior aí, que eu fiquei pistola com ele, porque, vamos dizer, uma ex dele passou por ele, nem gosta de mim, ele falou pra mim que não gostava dela, que não queria, nem tinha rança da cara dela e a menina passou por ele, cumprimentou ele, então pra mim não tinha motivo dele responder. Mas já que respondeu, foi, fiquei brava e tal, ele me pediu desculpa e eu simplesmente não desculpei. Tipo, eu dormi aqui no sofá, pode ver que eu tô aqui, ó, de cobertinha toda. E, mano, hoje, segunda-feira, a gente ia sair cedo com a mãe dele. Eu vi que ele saiu, né, a gente ia junto, eu vi que ele saiu de manhãzinha, não me chamou, então eu vou lá agora, vou acordar ele, vou tentar conversar com ele, até porque eu também vou ter que sair daqui a pouco, nem sei que horas que eu vou voltar, né. Então eu vou levantar aqui, vou lá no quarto, vou tentar acordar ele, vou tentar conversar com ele e vamos ver se eu consigo alguma coisa. Tô cansada, tô nervosa, porque realmente ontem eu me estressei bastante, de verdade, nem esperava me estressar aquele jeito e me estressei que a gente saiu de casa numa boa. Mas é isso, mano, tipo, eu tenho o mesmo motivo pra não gostar da pessoa, até porque eu sei que a pessoa não gosta de mim, não, né, até então, quando veio falar merda pra mim e falou que tinha raiva da gente, tipo, do nada, e ele falou pra mim, mano, eu nem gosto dessa menina de tal, e a menina passou, simplesmente passou por ele, tipo, eu acho que foi pra implicar, porque, tipo, a gente nunca nem passou por esse tipo de situação, então a pessoa passou por ela e a gente falou, tipo, como se fosse mó de boa, sabe, então eu não gostei, e se acontecer mais de mil vezes e ele fizer a mesma coisa, eu vou ficar brava do mesmo jeito. Então é isso, mano, eu vou tentar conversar com ele agora, tentar acordar ele, só pra gente tentar se resolver e eu saio de boa, e quando eu voltar, a gente conversa direito. Então é isso, mano, se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa muito like, tá, não esquece, comenta aqui também ideias de vídeo, o que que cês quer ver a mais aqui no canal. Família, levantei, vim passar uma água aqui no rosto, no banheiro, agora eu vou lá acordar o Leandro pra conversar com ele, tentar resolver, igual eu falei pra vocês também, porque eu vou sair agora, agora em Alemanha, só tomar um banho, comer alguma coisa, eu vou sair, porque eu tenho algumas coisas pra resolver com a minha família, e, mano, não sei nem em que horas que eu vou voltar pra cá, mano, de verdade, eu vou sair agora, vou chegar lá pra de noite, muito tarde mesmo, e ele sabe que eu vou sair, porque ele já tava avisado desde semana passada, mas é isso, mano, é, mais uma vez, mano, vou falar, o que eu fiz ontem eu faria mil vezes, porque eu não sou obrigada a ficar gostando de gente do passado dele, nem por, não é à toa que ele também não gosta de ninguém do meu passado, mas, é isso, mano, não gosto da pessoa, não tem porquê ele responder, foda-se, pode passar 10 mil pessoas que é do passado dele, que se ele não gosta, ele falou pra mim do meu passado, não tem porquê, a pessoa pode falar oi, chegar nele, tentar abraçar, não existe, mano, não existe, de verdade, até porque também a pessoa já me mandou mensagem, encharou pano no meu Instagram uma vez, tipo, do nada, né, porque a gente nem tinha final nem nada, tipo, só veio me xingar mesmo, eu falei, caraca, o que que é, eu fiquei até sem entender, porque eu nunca tive problema com ninguém, mas, enfim, mano, é isso, eu vou lá acordar ele agora, pra gente tentar conversar, e só pra resolver a questão da desculpa que ele me pediu, porque, tirando isso, mano, o resto eu não me vejo como errado, de verdade, é isso, mano, vamos lá, agora, ai, eu tô com muito sono, e tem um monte de coisa pra resolver ainda hoje, mas vamos, né, essa é a vida do brasileiro, família. Ei, amor, acorda, hein? Já tá uma tarde. E aí, é sério? Acorda aí pra gente conversar. Eu vou sair daqui a pouco, você sabe. Queria conversar sobre ontem contigo, rapidão. Eu não vou conversar agora não, cara. Por que não? Eu tô cansado, mano. Como assim cansado, Leandro? Eu tô cansado, velho, eu saí com a minha mãe lá, fui levar ela cedão, quase 5 horas da manhã, tá louco, eu não vou acordar agora não. 5 minutos você não pode conversar comigo, você não vai me levar lá em casa não? Você vai pra onde, velho? Vai, você sabe desde a semana passada que eu tenho que ir lá em casa, cara, você não tem nem hora pra voltar hoje, por isso que eu tô tentando conversar contigo. Você vai fazer o que lá na sua casa? O que que eu falei pra você, Leandro? Eu não tô lembrado, cara. Eu vou sair, vou ter que ir lá em casa, sair com minha avó, com minha mãe, tem um monte de coisa pra resolver hoje. Tá bom, né, quando você chegar, nós conversas. Você não vai me levar lá, não? Vou, cara. Então, mano... Então... Sobre que você me pediu desculpa lá e eu não quis, fui dormir lá na sala. Caraca, mano, vai ficar nessa? Depois o que, mano? Eu vou sair. Tá, mas você vai ter que acordar de qualquer jeito, você não pode conversar, não? Mano, não sei nem por que você tá com raiva, porque quem tá aí que tá com raiva aqui, você não é você, não, cara. É sério, tipo, eu não tô te entendendo. Tá querendo ficar certo numa situação que você sabe que você não tá? Aí na hora que eu tô tentando conversar, na hora que eu tô tentando conversar contigo, aí tu quer me meter louco? Eu não tô tentando conversar com você, porque eu não tô tentando conversar com você um montão. Você tava fazendo nada e você não quis conversar comigo. Então agora eu tô com muito sono, eu tô cansado, eu não vou conversar com você agora. Tem certeza. Eu não vou conversar com você agora, porque eu tô muito cansado. Beleza, né, pô? Se você quer ficar assim, já adianta que eu vou chegar cansada, se eu não quiser conversar também de novo, você já sabe. Aí vai ser mais confusão ainda. Tô tentando, chegando aqui, não é boa pra falar com você. Igual eu tô falando também, não tem nem motivo pra você ficar com raiva. Quem tem que tá com raiva aqui sou eu. O único motivo que você pode tá com raiva, no máximo, é por eu ter dormido lá na sala, não quis ficar aqui. O máximo. Aí agora eu tô tentando conversar com você sobre esse ponto, porque do outro ponto você sabe que não tem conversa comigo, não existe o que você fez, e você tá querendo me ter louco, mano, eu tô falando contigo. Vai, André. Dá licença, vai ser. Eu tô falando com você. Dá licença. Tá te irritando o quê, mano? Você vai conversar comigo ou não? É, família, vocês viram aí que eu tentei conversar com ele, mas ele não quis. Também, depois que eu desligar a câmera, eu não quis me levar lá em casa. Falou que eu podia pegar o carro, tô até com a chave aqui, porque ele falou que não ia sair no carro, então que eu podia sair de boa. e eu tenho que ir, mano, porque problema de família, eu não posso adiar, não é nem problema, é só algumas coisas que eu tenho que resolver com a minha mãe, eu vou com a minha mãe, e vou lá. Quando eu voltar, eu vou tentar conversar com ele de noite, vamos ver o que eu consigo aí. Mano, ele não quis conversar comigo, de verdade, mas fechou a cara lá, ficou na dele, depois que eu desliguei, levantou, ficou lá no sofá, só perguntei, vai me levar lá em casa ou não? Ele falou, não, pode pegar o carro e tal, peguei, tô saindo agora. E é isso, mano, tentar ou tentei, mas se não quer, vai passar o dia e brigado, provavelmente a gente nem vai conversar, nem por mensagem, nem nada, quando eu saio assim, a gente sempre fica no contato no telefone, mas pelo jeito dessa vez, nem isso vai rolar. Então, tá de boa, né, vou fazer o que? Mano, acompanha lá no Instagram também, eu sempre tô mostrando as coisas pra vocês lá, eu, o Leandro, eu vou continuar postando hoje, até eu chegar em casa, e quem tá assistindo esse vídeo aqui, vai entender, né, vai saber se a gente tá de boa ou não, se ele me ligou ou não, se ele me mandou mensagem ou não, então já acompanha a gente lá, o link tá aí na descrição. E é isso, família, tô meio, né, meio naquela assim, porque tava tudo tão bem, e do nada, parece até que é uma coisinha cutucando a gente, pra gente não ficar de boa, mas não tem muito o que fazer não, é isso mesmo, agora eu vou pegar o carro ali pra mim poder sair logo, senão, ó, vou ficar atrasadíssima, porque eu já tô atrasada com a cor da idade, mas é isso, mano, então deixa muito like e se inscreve no canal.